Os Cavaleiros da Arábia, Ilha da Traição. Um dia, Ahmed, meu filho, ficaremos livres do perverso Bacar. O que significa isso, Bangor? Logo saberá, Rainha Chahira. Assine isso, Majestade. Se não, nunca mais verá seu filho, o Príncipe Ahmed. Ótimo. Turan, um dia você salvou meu filho. Ele está outra vez em perigo. Venha imediatamente, assinado Rainha Chahira. Isto trará aqui o renegado Príncipe Turan bem a tempo de ser destruído. Veja, uma mensagem. É da Rainha Chahira. Turan, um dia você salvou meu filho. Ele está outra vez em perigo. Venha imediatamente. Imediatamente, mas nós não sabemos quando o Turan voltará. Deixaremos a mensagem para ele ler. Vês? O que temos para nos transportar? Do tamanho de uma ave de rapina. Abre-se, Sésamo. Para o Palácio de Chahira. Aí vem eles. O plano está dando certo. Aqui é a sala do trono. Estranho, não há ninguém. Nem mesmo os guardas. É uma armadilha. É realmente. Do tamanho de... O que é o povo, a Princesa Naida? Bangor. Esses anéis de ferro são inquebrados. Nem a sua grande força pode partir. Como não pode falar, você, mestre, vê se está em defesa. Leve-nos aonde estão a Rainha e o Príncipe enquanto esperamos por Turan. Um dia você salvou meu filho. Ele está em perigo outra vez. Venha imediatamente. Ah, isso explica para onde os outros foram. Mas só pode ser uma armadilha, porque eu nunca salvei o menino. Chahira deve estar tentando me avisar. Então temos que partir agora para o Palácio de Chahira. Zazun nos levará lá. Robo-ro, Inchala. Acha que consegue, Zazun? Usaremos a entrada secreta por trás do Palácio. Qual deles controla a entrada secreta? Vejamos. Um, dois, três. Oh, três! Se for uma armadilha, vejamos se podemos pegar quem a preparou. Silêncio. Desculpe, Racine, mas eu tinha que mandar a mensagem. Eu compreendo, majestade. Esperemos que Turan compreenda o aviso que ela contém. Ah, se eu pudesse partir estes anéis de ferro. Chope o seu fôlego. Não entendo uma palavra do que está dizendo. Assim que eu capturar Turan, serei regiamente recompensado por Bacar. Desta vez não posso falhar. Turan! Esperava Simbal, Marujo. Guardas, prenda-lo. Zazun, Turan está em perigo. Estarei cuidado, Parique. E você também, Turan. Ainda não, Bangor. Ah, não? Um fim perfeito para os cavaleiros da Arábia, não acha, Turan? Eu temo que seja muito Racine. Jamais escaparemos, jamais. Não se desespere, Rainha Shahira. Racine ainda não está vencido. Não sabe que nada pode vencer Racine, mamãe? Sim, jovem príncipe. Mais uma tentativa. Consegui. Jamais, rapaz. Jamais, rapaz. Jamais, rapaz. De pressa, Racine. Solte minhas mãos. Vamos sair daqui. Do tamanho de um rinoceronte. Excelente, Verde. Eu cuido da outra porta. Será mais seguro os dois ficarem aqui enquanto ajustamos contas com Bangor. Obrigada, Racine. Boa noite, guarda. Um prisioneiro fugiu. Atrás dele. Prepare-se, Racine. Bem, pegamos dois. Vamos procurar mais. Entra em ação, Bess. Do tamanho de um gambá. Vai embora daqui, vamos. Vamos, vai embora. Vamos, vai embora daqui, vamos. Deixe-me descer. Largue-me, deixe-me descer. Silêncio, por favor. Mais algum homem? Só dois, na entrada principal. Vamos, juntos. Bom trabalho de equipe, Racine. Só com dois, Bess. Onde chamaram o mensageiro? Parece o nosso velho amigo Bangor. Leve esta mensagem para Bacar. Diga que os cavaleiros da Arábia são todos meus prisioneiros. Você disse todos, Bangor. Racine, Bess. Para nos salvar. Está acertado, Racine. É o que você pensa. Guardas, peguem-no. Tentem me pegar. Obrigado por me soltar. Racine, atrás de você. Reforço. Arqueiro, atirem. No tamanho de um bote. Afastem-se de mim, idiotas. Bacar ainda não terminou com vocês, cavaleiros. Enquanto isso, leva a ele uma mensagem. Os cavaleiros ainda não terminaram com Bacar. Zazum, dê uma ajuda, Bangor. Não, não, não. Afaste-se. Afaste-se. Vamos, afaste-se. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Ah, 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 ah Tchau.